Se você nunca entrou no servidor do Discord da Dark Web, não cometa o mesmo erro que eu. O que você tá prestes a ver hoje são imagens, áudios e gravações que eu capturei depois de entrar num culto clandestino chamado... Os Filhos do Martírio. Se você tem estômago fraco ou se impressiona fácil, eu te aconselho a pular esse vídeo. Vá embora, porque pode ser um pouco pesado. Mas eu prometo que eu vou tentar quebrar a tensão e não mostrar coisa muito pesada. Até porque senão eu ia tomar um belo de um strike do YouTube, né? Mas enfim... Agora que você já sabe, senta na cadeira, pega a pipoca e se prepara. Porque a viagem vai ser longa e um pouco... Sinistra. Não, eu não sou maluco tipo o Toddyn que do nada quis usar o Tinder da Dark Web pra conhecer meninas psicopatas. Pra quem me conhece sabe que eu nem gosto de mexer com essas coisas, eu prefiro ficar na minha, suave ali... Segura onde tem vitamina D. E cara, eu pensava assim... Até aconteceu uma coisa que mudou tudo. Pra começar, eu tinha um amigo chamado Caio, que eu conheci na internet. Eu não tenho nada de mal pra falar sobre o Caio, já adianto. A gente se esbarrou jogando PUBG e desde então nasceu uma amizade muito forte. Ele morava relativamente perto de mim, a gente sempre jogava em cal... E também quando eu tava mal no mês, ele sempre emprestava um dinheirinho ali. É uma pessoa realmente confiável e que eu tenho bastante respeito. Praticamente toda sexta eu me reunia com o Caio pra gente jogar no Discord. E isso era costume. Mas com o tempo, o Caio começou a apresentar um comportamento estranho. Primeiro ele começou a falar menos, ficar mais quieto e parou de entrar no PC. Quando eu mandava uma mensagem pra perguntar se tinha rolado alguma parada, ele sempre respondia que tava ocupado com alguma coisa. Tá, a vida de um jovem universitário é pesada. Mas no fundo eu sabia que algo de errado não tava certo com o Caio. Dá um sinal de vida, cara. O cara some do nada, velho. A primeira coisa que eu pensei foi ligar pra familiares, mas o Caio morava sozinho. E pra piorar, eu também não tinha nenhum contato nem da mãe dele nem do pai. Eu pensei em ligar pra polícia, mas sei lá também. Vai que era trollagem, né? Eu ia passar vergonha. Só depois de quebrar muita cabeça, eu tomei uma decisão. Como eu sabia o endereço do Caio e onde ele morava, eu mesmo decidi pegar meu carro e partir pra cidadezinha dele, que ficava só uma hora da minha. E claro que eu não sou burro, né? Obviamente, peguei minhas câmeras tecnológicas, meu gravador de áudio do FBI e parti nessa investigação sinistra. A viagem foi mais rápida do que eu esperava, cheguei ali umas 9 da noite e lá estava a casa do Caio. Peguei a chave reserva embaixo do jarro, abri a porta e, como esperado, nenhum sinal dele. Alô? Caio? Tá aí, mano? Caralho, tá tudo aceso aqui. Acho que tá em casa, né? Tava tudo vazio e ainda tinha luz acesa, TV ligada, tinha comida estragada, vários bichos baratos andando em cima e os peixinhos do aquário também estavam mortos. Muita coisa bizarra. Mas sem dúvida, o pior era no quarto dele. O PC que o Caio costumava usar bastante tava todo aberto, com a fonte, as placas, HD, tudo quebrado. Como se alguém tivesse meio que dado uma porrada com o martelo. Mano, como é que um cara entra na casa de alguém e destrói o PC dele? PC gamer é caro. Tipo, tem gente que soa em T1, aí chega alguém e pisa em cima. Sei lá, eu ainda tava com um pé atrás em tudo aquilo. Mas ainda assim, eu dei outra olhada na casa, peguei o HD e levei pra uma loja de informática. Pra tentar recuperar os arquivos e ver o que diabos tinha ali dentro. Ué, com licença, boa noite. É, era como você consertar esse HD aqui? Estou no meio do meu fim do expediente aqui, cara. Eu quero ir pra casa. É que, pô, é importante pra caramba pra mim, tá ligado? Não tem como mesmo. Vai ter que fazer um preço bem amigo então, hein, cara? Ah, fechou então. Deu tudo certo. O carinha recuperou os arquivos e passou pro novo HD. Cheguei em casa, conectei no meu PC e o que eu descobri me deixou de queixo caído. Se alguma pessoa invadiu a casa do meu amigo, ela tentou destruir isso. O que você tá vendo são imagens que vieram de um servidor do Discord chamado Os Filhos do Martírio. O último lugar onde meu amigo Caio tinha entrado antes de sumir sem deixar rastros. O mais bizarro, mano, é que não parecia um servidor normal. Aparentemente, as pessoas, os membros dali se reuniam no chat pra mandar foto de lesma do mar e também partes do corpo decepadas. E óbvio que eu não vou mostrar aqui, né? Mas, sinceramente, essas fotos não parecem o que você encontra na camada de cima do Google. O buraco era bem mais embaixo. Tirando esses prints do servidor e vários arquivos sem sentido, eu fiquei lá varrendo o HD até que eu achei uma pasta estranha. E foi nela que eu encontrei informações que podiam explicar o que diabos era aquele servidor. Além dessa foto que parecia ser o símbolo do culto e esse arquivo bizarro falando sobre um tal de ritual dos príncipes, também tinha um vídeo na pasta chamado Intro. E claro que eu nem ia perder a chance de assistir. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí E aí Será que algum deles ainda funcionava? Ou melhor será que eram links desse culto bizarro sobre lesmos do mar e corpos decepados? Você já sabe o que vai acontecer, né? Eu vou entrar nessa por... Servidor. Beleza, basicamente eu criei um e-mail novo pra fazer uma nova conta no Discord. Também contratou um VPN pra esconder meu IP. Segurança nunca é demais, né? E eu achava que eu ia ser banido logo que eu entrasse ali. Mas pelo contrário, cara, eu fui estranhamente bem recebido pelos membros. O nome do servidor era realmente os filhos do martírio, tinha o mesmo símbolo que eu encontrei no HD. Mas pra minha surpresa, não tinha nenhum Goro, coisa pesada. Era um servidor... normal. Eu fiquei na dúvida se aquele link realmente levava pra o mesmo servidor do HD. Mas não fazia sentido ser outro. Como eu disse, o nome era o mesmo e o símbolo também. Cara, eu não tava entendendo nada. Até que de repente chegou um maluco e começou a bugar mais a minha cabeça. Ele me recebeu muito bem, disse que ali era como uma família, uma segunda casa pra mim. E também explicou que o servidor cultuava um tal de grande rei. Que a gente precisava se entregar pra ele e passar pelo processo pra se livrar do sofrimento e encontrar salvação. Nesse momento eu tava mais bugado que cyberpunk no dia do lançamento. Muita coisa não batia. Mas no fundo, eu sabia que eu tava procurando meu amigo no lugar certo. Pelos próximos dias eu me dediquei 100% àquele culto. E como já era esperado, não demorou muito pra eu notar mais parada meio... esquisita. Durante a semana as pessoas conversavam normalmente e parecia um sérvia normal. Mas toda sexta noite elas se reuniam em Cal pra cultuar o tal do grande rei. E as coisas lá eram meio bizarras. Se já não bastasse essa esquisitice do cara... No final de cada reunião dessa, uma pessoa específica era selecionada pelos mods pra receber um cargo. Então, se libertar. Hum, se libertar. Eu acho que eu já ouviu essa palavra antes, hein? Se você já acha essa história meio suspeita, é porque você ainda não sabe que quando as pessoas recebiam esse cargo... Elas simplesmente... Sumiam. É. Isso mesmo, elas sumiam. Paravam de ficar online do nada. E opa, opa, a partir dali eu comecei a encaixar meu quebra-cabeça. Aparentemente o Caio tava nesse server e foi um dos escolhidos pra ganhar o cargo. E isso explica o porquê ele começou a ficar offline e sumiu de repente. Inclusive da própria casa. Ok, a gente tá chegando perto de algo. E aí que entra uma questão importante. Quando essas pessoas ganhavam esse cargo e se libertavam, pra onde diabos elas iam? Se eu quisesse, eu podia esperar a minha hora e ser escolhido no processo. Mas sei lá, mano, podia demorar muitas semanas. Eu precisava encontrar uma forma de me filtrar ali antes. E claro, obviamente, eu criei um plano. Ah, o plano é o seguinte. Basicamente eu anotei aqui o nome de todos os usuários, os mais ativos lá do servidor. E que ainda não foram escolhidos pra receber o cargo. Coloquei o nome deles aqui, o usuário, o código, tudo certinho. E mano, por incrível que pareça, a grande maioria deles tem informação pública. Tipo, rede social, o link do próprio Facebook. E cês sabem, como o Facebook consegue nome, sobrenome e localização, a vida inteira da pessoa tá ali, né? Então tá aqui a lista com o usuário do Discord, possível nome, redes sociais e também eu vou colocar uma do endereço. Se alguma dessas pessoas aqui for escolhida pra se libertar, né, receber o cargo lá. Eu vou de carro até a casa delas e gravar tudo pra levar pra polícia. Na próxima noite de sexta, lá estava mais uma reunião no servidor. E como previsto, um dos membros da lista foi selecionado. Peguei minhas câmeras e o gravador do FBI de novo. E parti pra casa do cara antes que qualquer coisa estranha pudesse acontecer. Eu tava perto de descobrir a verdade por trás daquele culto misterioso. E mais do que isso, eu também tava perto de encontrar o meu amigo Caio. Beleza, eu tô aqui de frente à casa dele, do garoto do servidor. Eu vou ficar olhando. Se alguém chegar, ele sair de casa, acontecer alguma coisa, eu vou atrás, cara. Não quero nem saber. Tá, agora é a parte tensa, ficar esperando. Três horas se passaram. Quatro. Cinco. E nada de bizarro acontecendo. Até que de repente. Seja lá de onde veio aquele carro, era estranho demais pra eu simplesmente deixar passar. Mantive uma distância segura pra não parecer suspeito. E fui atrás dele. Eu dirigi por, sei lá, uma hora até o carro sair da cidade. E parar no meio de uma rua vazia. Mano, o carro parou na beira da pista. E as duas pessoas saíram e entraram no meio do mato, no meio da floresta. Vai. É, não tinha outra opção. Agora que eu tava ali, eu tinha que entrar na floresta. Depois de entrar profundamente na floresta e seguir a luz, lá estava uma cabana, no meio do nada. O membro que ganhou o cargo do servidor tava parado em frente à fogueira, no meio de várias pessoas de preto. Até que, de repente, alguém com uma máscara e roupa branca sai de dentro da cabana. Então, acontece a coisa mais bizarra que você vai ouvir em toda a sua vida. Mano, que merda tava acontecendo ali? E como se não pudesse piorar, o pior acontece. Depois de recitar aquelas frases bizarras, o cara de branco abaixa e começa a comer, literalmente, a carne do garoto. Mano, naquele instante eu paralisei. O garoto era comido vivo pelo homem de branco e tentava unir as últimas forças pra tentar escapar de alguma forma, mas sem nenhum sucesso. Aquilo era desumano. Eu tava paralisado. Até que uma questão de segundos caiu a ficha. E eu lembrei de uma coisa. Naquele HD recuperado da casa do Caio, eu encontrei esse arquivo chamado Ritual dos Príncipes. Nele, tinha foto de homem de branco no meio e outras pessoas de preto em volta. E nesse arquivo falava que o príncipe tinha que se alimentar de alguém. Mano, era a mesma coisa que tava acontecendo ali. Será mesmo que eu tava vivenciando o Ritual dos Príncipes na vida real? Cara, eu tinha gravado tudo. Era só correr pra longe dali, levar pra polícia e nunca mais pisar em culto na minha vida. Mas antes que eu pudesse correr pro meu carro, o homem de branco termina de comer. Se levanta, puxa a máscara pra fora. E por detrás de um rosto cheio de sangue e pedaço de carne, eu consigo ver... o rosto do Caio. O rosto do Caio.